Boa noite gente, boa noite outra vez, fazer festa junto, então vamos dar um viva bem bonito, pro santinho protetor dos violeiros, e viva São Gonçalo, tá fraquinho de novo, e viva São Gonçalo, e beleza, ficou bom o trem Conta a história que lá nos antigamente, tinha o São Gonçalo que era o santinho casamenteiro dos bão Conta também, que as mulheres que escapavam do Santo Antônio, o São Gonçalo ia lá e casava tudo Tem uma história aí que me contaram também, que o Tar do São Gonçalo, é um santinho, que ajuda muito na fertilidade dos casais Pra conseguir essa graça da fertilidade do São Gonçalo, é só catar uma imagem dele, olhar bem dentro do zóio dele, virar de cabeça pra baixo e passar nas partes Dizem que funciona que é uma beleza estranha São Gonçalo do Amarante São Gonçalo do Amarante Oi casamenteiro da igreja São Gonçalo do Amarante São Gonçalo do Amarante São Gonçalo do Amarante Oi casamenteiro da igreja E viva São Gonçalo E cadê de novo, e viva São Gonçalo Viva São Gonçalo E bonita Conta a história também Que o São Gonçalo Ele tinha por missão Converter as moças de vida fácil Pra ele fazer esse trem aí Diz que ele ia lá naquele lugar Onde as moças ficavam Catava a viola dele Aí ficava tocando viola pras moças E ele tocava, 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 tocava E elas dançavam, 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 dançavam E ele tocava, tocava, tocava E elas dançavam Ela ficava tão cansada Que não conseguia cumprir a função depois Ia tudo dormir Mas pra ele não cair na tentação De lá tocar viola pra aquelas moças Antes de ir pra lá Ele tocava viola em casa Com a bota cheia de prega E dançando em cima da brasa Ei Santimban E viva São Gonçalo Que beleza Todo santo quer que reza Todo santo quer que reza Ai São Gonçalo quer que dança Todo santo quer que reza Todo santo quer que reza Ai São Gonçalo quer que dança Como São Gonçalo tocava mesmo era viola Ele acabou virando o Santim Protetor dos violeiros É ele que protege nós Pra nós não cair na tentação do cão Cramunhão Pé de bode Sai pra lá tentação pra cima de nós não E viva São Gonçalo E belê São Gonçalo do Amarante São Gonçalo do Amarante Oi Protetor dos violeiros São Gonçalo do Amarante São Gonçalo do Amarante Oi nós aqui em vossos pés Viva São Gonçalo do Amarante E viva São Gonçalo do Amarante Obrigada.